Somos apaixonados por e-commerce e acreditamos que para proporcionar uma experiência de compra diferenciada, precisamos combinar tecnologia, design e inovação. Nossa missão é democratizar o e-commerce no Brasil e ser referência em vendas online. Para isso, investimos em tornar nossos produtos de alto desempenho acessíveis economicamente e oferecemos de forma gratuita conteúdos diversos que ajudam a impulsionar pequenos, médios e grandes negócios. Acreditamos que assim temos a chance de atingir mais pessoas, de grupos mais diversos. Abraçamos a inclusão e através da nossa cultura de Anywhere Office, conseguimos unir pessoas que estão espalhadas por todo o país. O cuidado com as pessoas é o que nos move e nos torna únicos. Por isso, oferecemos um ambiente de trabalho confortável e acolhedor que permite que os nossos colaboradores sejam eles mesmos e se desenvolvam constantemente. Dessa forma, conseguimos construir melhores processos e gerar excelentes resultados para os nossos clientes, que estão no centro do nosso negócio. Entendemos ser necessário divergir para convergir e trabalhamos colaborativamente para encontrar as melhores soluções. Somos inquietos e acreditamos que esse é o comportamento que nos leva a alcançar cada vez mais esse. Estamos sempre atentos às mudanças dos nossos produtos, projetos e serviços e queremos torná-los cada vez melhores para cumprir nossa missão. Nossa cultura é o que torna a nossa solução de checkout transparente líder no mercado, pois traduz o jeito Yamper de ser e nos ajuda a alcançar nossos objetivos. Na busca constante por revolucionar o e-commerce, queremos impactar positivamente cada vez mais histórias no Brasil e no mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.